Nós estamos aqui pensando nas séries da Marvel Studios no Disney Plus, só que enquanto isso, o que a Marvel fez? Lançou uma série escondidinha ali em outro serviço de streaming, eu tô falando de Hellstrom. Uma série que começou a ser exibida no dia 16 de outubro e que tem conexões com o motoqueiro fantasma. Como é que isso aconteceu? Vamos conhecer melhor essa treta aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte. Hellstrom estreou nos Estados Unidos no serviço de streaming Hulu, que sim, é um serviço de streaming que foi comprado pela Disney. Inclusive lá nos Estados Unidos você pode pagar um pacote do Disney Plus que tem acesso a Hulu também. Não sei se isso vem padrão e também não sabemos ainda como vai ser aqui no Brasil. Mas a questão é que uma outra série da Marvel que também estreou no Hulu, ou na Hulu, não sei como é que fala, foi a série Fugitivos, que aqui no Brasil chegou pra gente através da Netflix. Então pode ser que Hellstrom também chegue na Netflix por aqui. A questão é que vai ser uma série de uma temporada só, com 10 episódios contadinhos, e vai acompanhar a história da família Hellstrom, cujos membros mais conhecidos nos quadrinhos são a Satana Hellstrom e o Damon Hellstrom, o filho de Satã. Um cara que já participou de muitos crossovers ali com o motoqueiro fantasma, até com o Stephen Strange, o Mago Supremo. Essa série acaba lidando muito com possessão demoníaca, exorcismos e esse tipo de coisa. Sendo assim um pouco diferente de como é nos quadrinhos. E acontece que era pra essa série ter um crossover com o motorista fantasma, aquele mesmo que apareceu na série Agentes da S.H.I.E.L.D., o Hobby Race. A intenção deles era fazer tipo um Defensores, que por sua vez foi tipo um Vingadores, só que nas séries. Era pra Hulu lançar várias séries de personagens sobrenaturais da Marvel, pra depois juntar todos eles numa espécie de Filhos da Meia-Noite, que é como se fossem os Vingadores Sobrenaturais. Na verdade, o nome desse crossover dentro da Hulu seria Adventure Into Fear, que daria pra traduzir aí talvez como Aventura para o Medo, que é uma referência bem direta à série clássica dos quadrinhos da Marvel lá, que apresentou vários super-heróis da editora. Só que apareceu uma pedra aí no meio do caminho. Que pedra é essa? É uma pedra maravilhosa, lustrosa, chamada Disney Plus, e as séries da Marvel Studios que vão ter conexão direta com os filmes. Quando isso aconteceu, a série do motoqueiro fantasma, que na verdade é um motorista fantasma porque ele dirige um carro, que foi anunciada lá atrás, na época de Vingadores Ultimato, essa série foi imediatamente cancelada. Inclusive, a gente pode comentar por que essa série foi cancelada daqui a pouco, tá? Mas por enquanto, se você está curtindo o vídeo, pô, se inscreve, ativa as notificações para fazer parte da família Lokia e entrar nessa conversa que a gente está sempre falando sobre o mundo de super-heróis e eu adoraria ter você por aqui. Beleza? Se inscreveu? Bora continuar então. Porque, apesar do cancelamento da série do motorista fantasma, Hellstrom ainda segura muitas referências a esse mundo, a esse possível crossover que iria rolar. Porque logo num trailer, nós somos apresentados ao conceito de ciclos demoníacos e é explicado que pessoas são consumidas pelos demônios até pegarem fogo. E se você não acha que uma caveira pegando fogo é uma referência ao motoqueiro fantasma, fique sabendo que também entra uma corrente ali no meio, que é a quebrada. Isso claramente é uma conexão que iria ser feita com a série que foi cancelada. Mas aí você me pergunta, peraí Lokia, essa série é boa? É ruim? Vale a pena assistir? Porque já foi cancelada e a outra, o crossover que ia ter, como é que fica agora? Bom, primeiro, como eu já disse, Hellstrom já tem a temporada fechada, né? São uns 10 episódios e também ela ainda deve manter quase todas as referências que teria a esse universo sobrenatural da Marvel, porque a onda de cancelamentos que rolou, rolou depois da série Hellstrom já ter sido gravada. Então se dissessem, ó, não adianta, tira esse negócio aí do motoqueiro fantasma, já tava gravado ali. Se eles cortaram algo, foi na pós-produção ali, na hora de editar e etc. A essência desse mundo sobrenatural conectado ainda tá lá dentro da série. Só que a verdade, verdade verdadeira é que Hellstrom é mesmo um beco sem saída. Eles não anunciaram, talvez nem tenha uma segunda temporada, é como se fosse uma minissérie mesmo. Se você reparar, não tem nem a logo da Marvel em cima de Hellstrom. É como se quisessem desassociar completamente e só tão lançando porque tá pronto. Havia muito tempo atrás de que o Hulu talvez fosse uma plataforma que a Disney e a Marvel Studios pudessem usar pra publicar os seus títulos, suas séries mais adultas. Só que, não sei se é isso que realmente vai acontecer. Eles podem sim publicar tudo dentro do Disney Plus e pronto. O que mais uma vez é uma pena, Hellstrom tá aí como um retrato de uma época que já acabou. Onde as produções da Marvel eram produzidas pela Marvel Television e não pela própria Marvel Studios. Fazendo tudo completamente integrado no universo cinematográfico da Marvel. Porque isso é um pouco confuso. Eu sei que aparecem muitas pessoas nos comentários aqui confusas quando eu falo que agentes da SHIELD não faziam parte, assim, das séries da Netflix. Não faziam parte, assim, do universo cinematográfico da Marvel. Porque essas séries todas eram produzidas pela Marvel Television. Enquanto os filmes eram da Marvel Studios. Então sim, eram a mesma empresa, mas tinham líderes diferentes e tinham discordâncias criativas. Por isso é muito comum a gente ver, às vezes, as séries fazendo referência a coisas que aconteciam nos filmes. Mas os filmes não faziam referência às séries. Tanto que Vingadores do Ultimato aconteceu aí. Cadê os super-heróis das séries aparecendo? Não tinha. Agora, pelo menos no caso de Hellstrom, a nota no Rotten Tomatoes tá bem dividida. A crítica não gostou nada da série, mas a avaliação da audiência tá boa. Por enquanto tá boa. Isso me deixa, pelo menos, com um pouquinho de curiosidade pra assistir e ver como é que é. Agora, quem tem futuro é o motoqueiro fantasma. Porque lembra que eu falei que a gente ia conversar sobre o porquê, talvez, cancelaram a série dele? A gente sabe, confirmadíssimo, que Blade vai ser um filme da Marvel, talvez, pra fase 5. E por ser um personagem mais sombrio, mais sobrenatural, Blade pode começar todo um novo universo dentro do estúdio. Um universo que explore esses personagens sobrenaturais, que a série do Hellstrom e essas séries do Hulu iriam explorar anteriormente. Então, esse crossover entre as séries que foi cancelado pode muito bem acontecer nos cinemas. Blade pode estar abrindo as portas pro motoqueiro fantasma e abrindo as portas pra um filme, ou quem sabe até uma série no Disney+, dos filhos da meia-noite, essa equipe sobrenatural de personagens, só que dentro ali da Marvel Studios. Isso sim seria épico, toda uma nova fase de filmes pro estúdio e eu tô muito curioso pra ver. E você? Comenta aqui embaixo e pra continuar assistindo é só clicar aqui do lado, tem outro vídeo que eu aposto que você vai curtir. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.